Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos prontos para mais um vídeo? A nossa história de hoje, chapéu! Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história! Um dia, o Hugo achou um chapéu. Eu posso ficar com ele? Esse chapéu é tão legal! Um chapéu protege do sol, um chapéu protege da chuva, um chapéu é ótimo para caçar ratos. E para fazer mágicas, um chapéu pode ser um barco voador, navegando, ou também um trenó deslizando pela neve. Um chapéu pode salvar a vida de Hugo. Um chapéu pode transformar Hugo em um artista. Um chapéu pode transformar Hugo em um super-astro! Mas, Hugo, e se alguém precisar desse chapéu? Uma dançarina no palco. Um caçador na África. Um caçador na África. Um menino na neve. Um náufrago numa ilha. Um mágico sem truque. Ou uma avó apavorada. Uma moça encharcada. Um salva-vidas ao sol. Um salva-vidas ao sol. Hugo pensou em cada um deles. Hugo encontrou o chapéu num banco. Esse chapéu poderia ser muita coisa. Um trenó, um barco. Poderia mudar a sua vida. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!